Vamos então aqui iniciar mais um dos nossos estudos. Hoje é um estudo especial porque nós encerramos o nosso trabalho do livro O Céu e o Inferno, conhecendo ali as diversas categorias de espíritos que desencarnaram nas mais variadas situações. E aí então, hoje nós vamos então analisar uma coletânea de psicografias para vermos o conteúdo, para vermos o grau de evolução dos espíritos, o estado em que esses espíritos se encontram no plano espiritual. O contexto dessas psicografias se dá da seguinte forma. Ele aconteceu já há alguns anos na Comunhão Espírita de Brasília, num grupo de desenvolvimento mediúnico. É aquele grupo onde aqueles médiums começam a participar das atividades para treinar, aprender a ser médiums. Porque a mediunidade, embora ela seja inata para cada médium, ela precisa ser bem disciplinada, ela precisa ser bem compreendida, bem aplicada também. Então, nesse grupo mediúnico reuniam-se médiums que tinham ali diversas faculdades, psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência, e também trabalhando junto com aqueles que eram os coordenadores e doutrinadores. Então, os médiums, na verdade, estavam ali aprendendo a ser médiums, e trabalhar em equipe também, fazendo uso dessa faculdade. Quando uma casa espírita, uma instituição, se propõe a esse tipo de trabalho, naturalmente nós temos a coordenação entre os encarnados, e nós temos também a coordenação dos desencarnados, os médiums, ou seja, os dirigentes espirituais daquela instituição, que favorecem, então, esse grupo, conduzindo espíritos para as manifestações, e, por consequência, permitindo, então, a cada um dos participantes, a análise das manifestações, não apenas do conteúdo da mensagem, mas de que forma que se deu essa manifestação. Os médiums, então, eles vão aprender a perceber a presença dos espíritos, a compartilhar os pensamentos, a controlar os impulsos de alguns espíritos. Nós temos espíritos agressivos, nós temos espíritos que, muitas vezes, chegam numa condição de sofrimento, espíritos que trazem para nós um conteúdo de grande sabedoria. Então, os médiums vão desenvolvendo essa sensibilidade, essa percepção dessas manifestações. E, da mesma forma, também, começam a ter contato com as próprias mensagens, para que se instruam, não apenas no treino da ação da psicografia em si, mas analisando também o conteúdo das mensagens, porque elas sempre são instrutivas, e os médiums, então, têm a oportunidade de aprender com os ensinamentos trazidos pelos espíritos. Era feita, então, inicialmente, a leitura do Evangelho, aquela breve leitura em que se discute um tema para a elevação da vibração do ambiente, para a reflexão da mensagem trazida, e aí, em seguida, então, vinham as comunicações. Após a chegada das comunicações, os médiums, então, juntavam o conteúdo que cada um apresentava, que cada um recebia, e aí, depois, faziam análise, muitas vezes, cruzando informações. Então, nós tínhamos, ali, muitas vezes, psicografias que chegavam, e depois, no momento em que eles faziam aquela análise daquele conteúdo, um outro médium dizia, eu vi o espírito que estava psicografando. Então, eles começavam a trocar informações. E isso é bastante interessante dentro de um grupo em que nós temos, ali, uma variedade de faculdades em que os médiums começam, inclusive, a fortalecer as próprias convicções. Porque é muito comum médiums que começam, então, a psicografar terem dúvidas se aquela mensagem faz parte do seu próprio conteúdo mental ou se isso vem de uma inteligência fora, de uma inteligência extracorpórea, como é chamado por Kardec. Então, nós veremos, assim, que tem aqui uma sequência que elas foram trazidas durante alguns meses. Então, nós veremos que as primeiras psicografias para aquele treino inicial, aquele primeiro contato, são psicografias muito breves. Apenas mensagens de algumas linhas para que os médiums vão treinando mesmo a grafia, ouvir o espírito, sentir a presença dele, trocar o pensamento, saber se é mecânico, se é semi-mecânico, tudo isso vai acontecendo durante esses trabalhos de desenvolvimento mediúnico. Então, nós veremos, né, nessa evolução do início as mensagens mais simples, depois começam, então, surgir mensagens um pouco mais extensas, vindo, então, sendo trazidas por espíritos que eram convidados ou mesmo conduzidos a essas instituições, porque, na verdade, é uma troca. Enquanto o grupo mediúnico se desenvolve através do exercício da mediunidade, os espíritos que entram em contato com esse grupo muitas vezes despertam para a realidade do mundo espiritual, acabam recebendo instrução, se manifestam, trazendo ali os seus ensinamentos e no plano espiritual, depois tem a continuidade desse atendimento que esses espíritos recebem, junto aos mentores do trabalho. Enfim, é uma dinâmica muito interessante. Nós veremos também a organização com que esse trabalho se desenvolve. A organização, porque os espíritos não chegam simplesmente e começam a psicografar. Eles devem respeitar o horário do trabalho, eles devem ser conduzidos para determinado médium. O que nós temos aqui nessa coletânea diz respeito a apenas uma médium, mas eram vários médiums que participavam. Cada um tinha ali então o seu próprio acervo. Esse é um acervo pessoal que me foi passado, uma prima minha que fazia. E aí então eu tenho o acervo dela, mas outros médiums também tinham os seus próprios. Então, infelizmente, nós não podíamos, não temos oportunidade de fazer ali uma comparação de tudo aquilo que cada um recebia. Até porque é muito interessante que cada médium também traz mais facilidade ou mais dificuldade durante as manifestações. Nós vimos tudo isso lá no estudo do nosso O Livro dos Médiuns. O Tic Tac colocou o desejo de ser psicógrafo já é um fator que atrapalha. A ansiedade como um todo sempre traz ali algum inconveniente. Principalmente dentro desse campo em que necessita muito mais de valores morais do que simplesmente do próprio desejo. Lembrando também que nós tivemos uma fase muito interessante naquela em que o Chico se tornava muito conhecido pelas psicografias. Então ser médium psicógrafo era na verdade muito mais uma sensação de status do que um compromisso com o trabalho. Mas felizmente isso aí já foi passando a doutrina vai trazendo cada vez mais esclarecimentos para todos nós. Então vamos lá. Vou trazendo para vocês aqui algumas informações e a gente vai então conversando durante esse nosso encontro de hoje sobre cada uma delas. Vou fazer uma leitura comentários rápidos para a gente não ficar muito preso num determinado tema se por acaso um tema específico chamar a nossa atenção a gente pode depois trabalhar num desdobramento dele numa outra oportunidade. Mas o que interessa para nós hoje é a leitura para conhecermos as características dos espíritos que se manifestam da forma como eles se manifestam. E que também para complementarmos tudo aquilo que foi estudado no nosso livro O Céu e o Inferno no nosso livro O Céu e o Inferno. Então vamos lá. Mensagem aqui inicial 5 de setembro eu não me recordo aqui a data se era 2013 2014 eu não me recordo exatamente mas está aqui então a gente só coloca aqui a data de dia e mês para poder ajudar na nossa organização aqui dessa cronologia. Deixa eu pegar rapidamente aqui. A primeira mensagem então ela vem de um modo muito breve de um modo muito simples o que é engraçado também antes da gente começar é que depois de um certo tempo o médium quando ele começa a vivenciar a experiência do trabalho mediúnico ele se conforma com a primeira comunicação que chegou ele fala olha eu senti meu braço doendo eu senti o espírito falando na minha cabeça eu senti assim um leve arrepio o outro diz assim olha eu percebi uma claridade chegando alguma coisa assim então eles vão fazendo esses relatos. Então no começo é muito interessante vem essa novidade aí ele fala assim olha eu trouxe uma psicografia olha o tamanho dela é aquela psicografia escrita naturalmente com aquela caligrafia que tem ali um tamanho grande bastante rabiscada às vezes de difícil compreensão em algumas palavras então vem ali meia página e o médium diz assim olha eu recebi uma mensagem de meia página aí você vai digitar dali cinco linhas seis linhas mais ou menos depois que você digita com o passar do tempo o médium então vai tendo contato com outros espíritos que chegam não para trazer mensagens para instruir e para treinar o médium mas para contar suas próprias histórias e aí depois que o médium se acostuma com essas mensagens grandes quando vem uma pequena ele fala assim ah só vem uma pequenininha dessa vez ou seja no começo essa pequenininha era o máximo depois que ele se habitua a mensagens maiores aquela pequenininha acaba sendo meio frustrante né mas vamos lá vamos percebendo aqui então o conteúdo o tamanho e o teor da mensagem essa primeira então mais uma vez do dia 5 do 9 queridos irmãos como é bom estar aqui nesta casa de oração a felicidade se alastra em nossos corações e irradia por toda parte fazer o bem é uma dádiva dos céus aproveitemos a oportunidade e sejamos úteis acolham em seus corações o amor ao próximo e sejam um instrumento de Deus na seara do amor a oportunidade é uma só e não podemos desperdiçar essa aqui então é a primeira mensagem uma das primeiras mensagens recebidas naquele naquele trabalho naquele grupo então vemos assim apenas uma instrução uma orientação veja o Landão uma instrução uma orientação para que os médiums comecem realmente a desenvolver esses novos valores depois na semana seguinte isso acontecia sempre as sextas-feiras no dia 12 do 9 não teve mensagens então ela sempre coloca ela fazia assim uma agenda a gente tinha ali uma um acordo para que ela me mandasse as instruções para que eu também acompanhasse o desenvolvimento do trabalho dela e ela colocava as vezes o que ela sentia o que ela via o que ela percebia ou se tinha mensagem ou se não tinha nesse caso aqui era interessante que a médium então participou do trabalho e não veio mensagem nenhuma para ela outros médiums tinha mas naquele caso ela não recebia nenhuma não recebeu nenhuma comunicação e aí ficava aquela análise por que será que ela em especial não recebeu uma comunicação aí então depois vinha aquela reflexão fazendo uma análise do dia será que foi um dia muito preocupante será que ela estava muito estressada será que ela estava desconcentrada então foram surgindo assim esses detalhes para perceber que o médium muitas vezes quando ele comparece a uma reunião mediúnica se ele não estiver em condições para participar do trabalho os espíritos não vão utilizá-lo então quando a gente fala sobre suspensão da mediunidade estudando lá no livro dos médiums que Kardec comenta muitas vezes o médium quando faz mau uso da mediunidade a mediunidade pode ser suspensa ele acaba não tendo contato com nenhum espírito nenhuma percepção absolutamente nada e aqui nós vemos assim que o médium quando comparece na reunião mediúnica sem estar psiquicamente em condições de desenvolver o trabalho os espíritos não vão utilizá-lo então eram ali cinco médiums participando desses cinco médiums um não recebia comunicação nenhuma durante todo o trabalho e ficava depois naquela naquela situação será que eu fiz alguma coisa aquele constrangimento muitas vezes até ficava porque todo mundo recebia comunicação o médium não parecia que ele estava ficando de castigo e se estava ficando de castigo é porque boa coisa não tinha feito esse era o pensamento que acabava surgindo então nós encontramos muitas situações que acabam surgindo devido ao estado emocional psíquico que o médium manifesta Dudu colocou que algumas vezes acontece também sem dúvida nenhuma depois na semana seguinte veio a alegria aquele alívio na semana passada não veio agora nessa veio diz assim a mensagem amado mestre Jesus abençoe a todos aqui presentes os dias de trabalho estão se acabando e é preciso nos dedicarmos sempre mais e mais a seara é árdua e difícil mas é nessa seara que as sementes de amor serão plantadas abençoe a todos Senhor para que sempre trilhemos o caminho da paz da justiça e do amor a Deus então mais uma mensagenzinha que a gente chama mensagenzinha genérica que traz para nós apenas uma instrução mas uma instrução como tantas outras mas a experiência naquele momento das primeiras psicografias a serem recebidas sem dúvida nenhuma foi muito valorizada e analisando também a importância da comunicação dizendo para nós sobre a importância do trabalho que o tempo vai passando e as oportunidades vão ficando para trás que é importante exatamente abraçar cada situação cada oportunidade que surge para nós depois na semana seguinte dia 26 do 9 amados irmãos a bondade de Deus é infinita sejamos nós instrumentos de paz e de harmonia na terra saibamos reconhecer o joio do trigo a fim de trabalharmos na seara de Deus em prol da humanidade quem de nós está livre do pecado quem de nós tem condições de atirar a primeira pedra ninguém então aproveitemos a oportunidade que nos é dada para sermos úteis na seara do Pai abençoa-nos a todos Senhor e faze de cada um um instrumento de sua paz hoje e sempre amém mensagem também desse classificada como mensagem genérica trazendo para nós então essa orientação sobre essa a difusão dessa bondade que nós estamos aprendendo a desenvolver né Fátima bom dia depois 13 do 10 13 de outubro diz para nós aqui a mensagem amado mestre Jesus esta é uma noite especial é uma noite de graça e de bênçãos por estarmos aqui reunidos em nome de Deus muitas chances já tivemos de trabalhar em nome de Jesus muitas deixamos passar mas infinita é a bondade de Deus a nos permitir sempre uma nova oportunidade não desperdicemos mais a chance que nos é oferecida e trabalhemos em seu ministério com amor abnegação e caridade que os raios de luz de amor de Jesus iluminem seus caminhos na conclusão dos trabalhos a serem realizados dentro dessa seara bendita há muito a se fazer e a hora é agora fiquem em paz mensagem também que traz para nós uma reflexão sobre realmente aquilo que o espírito colocou para nós que aqui ele não identifica vocês perceberam que nós não tivemos nenhuma assinatura para poder identificar o autor da mensagem mas nós percebemos assim que quando ele fala que nós tivemos várias oportunidades de trabalharmos na seara de Jesus basta a gente fazer uma reflexão sobre as nossas reencarnações quantas vezes nós tivemos contato com religiões no decorrer da nossa existência nas várias experiências que nós já vivemos aqui no mundo material e nós simplesmente ignoramos ou seja tínhamos oportunidade não necessariamente de trabalharmos dentro da religião mas de trabalharmos pela causa trazida por Jesus através de suas mensagens de seus ensinamentos e nós simplesmente vivíamos nossas vidas preocupados com os nossos interesses do mundo material com os interesses de nossas vidas hoje felizmente nós temos oportunidade de estarmos em contato mais uma vez agora com uma configuração diferente já que a doutrina espírita para nós ela é muito nova e para nós esse é o primeiro contato que nós temos com essa filosofia ela então nos dá essa oportunidade de trabalho mas nós podemos pensar quantas vezes no passado nós negligenciamos as oportunidades que nos foram oferecidas né então muitas muitos pontos a serem refletidos sobre essa nossa mensagem depois temos mais uma outra aqui percebem que elas estão ficando um pouco maiores no dia 10 de outubro amados irmãos boa noite é motivo de grande júbilo e alegria estarmos aqui hoje desde os primórdios da humanidade se prepara para os dias difíceis de renovação que se aproximam nesses dias haverá muito choro e ranger de dentes mas é necessário que assim seja para possibilitar o burilamento do planeta muitos os chamados poucos os escolhidos esta máxima do Cristo se faz mais presente em nossos dias sejamos instrumentos de Deus no caminho do bem ajudemos aos mais necessitados sem ouvidar que os maiores necessitados somos nós mesmos peçamos sempre a misericórdia divina para as nossas mazelas e pecados e sejamos firmes nos propósitos com que nos comprometemos força e fé amor e caridade em Cristo amém mais uma mensagem também chamando a atenção para que nos foquemos principalmente nessa fase de transição que o nosso mundo vem vivendo e que nós temos que trabalhar não apenas em prol da humanidade para que ela também perceba e compreenda essa transformação mas muito mais do que isso fazer um trabalho para que nós mesmos compreendamos para que nós tenhamos essa consciência da responsabilidade que nós trazemos agora diante desse momento depois mais uma agora aqui no dia 17 do 10 essa já é uma mensagem que já não é mais genérica ela já é uma mensagem pessoal diz assim ou seja o depoimento de um espírito estimados amigos hoje seria uma noite de muita alegria se eu pudesse usufruir de todas as belezas da vida de Elentúmulo mas não é assim sofro incessantemente e a dor e o desespero tomam conta de minha alma há muito tempo tento sair desse lodassal sem sucesso hoje me foi dada uma oportunidade mas ainda não vejo uma luz no meu caminho há muita treva me rodeando e isso me assusta não sei até quando vou aguentar e peço a vocês que me ajudem com suas preces quisera eu ter a graça de estar como vocês envolta em um corpo físico desperdicei a chance que tive e hoje amargo essa dor ajudem-me se puderem aí então essa mensagem veio e o interessante foi que logo após essa comunicação veio uma outra em seguida e ela dizia assim sempre é tempo de esperança sempre é tempo de renovação se hoje sofres ore ao pai e o auxílio te será dado ore com fé e confiança na certeza do amor de Deus então aqui nós vemos duas mensagens seguidas uma de um espírito que apresenta essa condição de sofrimento e a outra que chega pra nós uma mensagem consoladora e o interessante é que muitas vezes esses espíritos não se encontram durante o trabalho de psicografia exatamente porque eles estão em dimensões diferentes estágios vibratórios estados vibratórios diferentes então na verdade o médium ele serve de psicógrafo não apenas para transmitir a mensagem para o próprio grupo mas também para o espírito que acompanha porque ele não vê quem está falando com ele mas a mensagem chega através do médium e durante a leitura ele percebe que a mensagem foi pra ele então existe ali uma triangulação interessante entre dimensões diferentes no plano espiritual uma dimensão mais densa uma vibração mais densa uma vibração mais elevada e o médium encarnado trazendo então a comunicação dos trabalhos seguidos aqui feitos e aqui nós vimos o prêmio que o médium recebe quando psicografa uma mensagem com essa característica não apenas de ser pessoal mas também de ser dupla dando continuidade nesse atendimento nessa assistência que é prestada então ele se sente claro valorizado porque é muito diferente daquelas genéricas que até então havia recebido 31 do 10 Divino Mestre Jesus abençoa a todos aqui presentes se hoje nos encontramos aqui é porque somos merecedores da chance apresentada porém o que vamos fazer com ela depende só de nós mesmos aproveitá-la sendo instrumentos de Deus no aperfeiçoamento e na melhoria do globo sim é o que se espera de nós desperdiçarmos a chance como tantas e tantas vezes já fizemos não não mais a bondade de Deus é infinita com seus filhos muito amados mas precisamos fazer o que se espera de nós a caridade somente através dela seremos verdadeiros filhos de Deus amparando e abrigando a todos que necessitam tenhamos nossos corações serenos e tranquilos e as oportunidades de fazer o bem se apresentarão todos nós trabalhando juntos conseguiremos trilhar o caminho da paz da bondade da bem-aventurança e da caridade amém mensagem também aqui genérica mas o interessante é que essas mensagens o interessante já já Sandro obrigado o interessante a gente perceber lembrar também que muitas mensagens que chegavam nesse trabalho essas mensagens estavam relacionadas com o texto que era lido na introdução naquela leitura da mensagem do evangelho então eles abriam o livro aleatoriamente faziam a leitura faziam os comentários e começavam os trabalhos de psicografia nesse momento então muitas mensagens estavam relacionadas com a mensagem muitas psicografias estavam relacionadas com a mensagem o detalhe interessante também é que quando se fala sobre essa caridade tão necessária para a transformação do nosso mundo e transformação de nós mesmos ela pouco efeito terá essa caridade se nós não compreendermos qual é o seu verdadeiro sentido por isso esse capítulo lá no evangelho segundo o espiritismo que fala sobre a caridade material sobre a caridade moral sobre a fraternidade é de fundamental importância que nós tenhamos a compreensão para perceber que essa caridade ela não é exercida durante uma vez por semana apenas durante aquele período uma vez por semana quando nós nos deslocamos por uma instituição quando nós participamos de um trabalho e nos esquecemos que nos demais dias a caridade se encontra permanentemente ativa ela pode ser praticada constantemente então por isso a importância do estudo e da compreensão que se eu entendo exatamente qual é que tipo de ação minha pode ser produtiva ainda que seja num simples cumprimento que eu dou de manhã numa atitude de fraternidade que eu tenho com o próximo na execução de um trabalho que eu realize na participação de uma grande obra assistencial numa instituição qualquer ou mesmo na minha vida pessoal todas essas ações são ações produtivas que vão favorecer essa transformação então essa mensagem que chega chama a atenção mas se ela não foi percebida se ela não foi compreendida nas suas entrelinhas que percebemos que quando o espírito diz voltando aqui um pouquinho para nós diz assim fazer o que se espera de nós a caridade e aí então na nossa mente a gente começa mas eu faço caridade porque eu frequento o centro espírita uma vez por semana então na verdade nós estamos nos iludindo porque geralmente acontece assim não eu vou louvar a Deus sempre que eu vou à igreja mas você pode louvar a Deus em qualquer lugar em qualquer momento na palavra que você transmite você transmite uma mensagem uma mensagem de amor trazida por essa lei universal que vai sensibilizar aquele que tem contato com ela e isso nós estamos transmitindo exatamente essa mesma mensagem do amor de Deus também praticando esse mesmo louvor então se nós não compreendemos o que significa essa caridade para transformar o mundo e transformar a nós mesmos nós sempre tentaremos encontrar situações exteriores que nos favoreçam eu vou participar daquele trabalho para poder me desenvolver mas eu me esqueço do trabalho íntimo que é o mais importante pois é mas é o que sempre se aprendeu né Miriam durante muito tempo a gente aprendeu que caridade era feita através do pedaço do pão do dinheiro da roupa para aquele que passa frio agora que nós estamos começando a entender mais essa questão moral que ela é muito mais profunda graças a esses estudos que nós desenvolvemos mas mesmo assim nós ainda temos na nossa mente cristalizada aquela ideia da caridade relacionada com o elemento material o Tic Tac colocou com tantos livros já psicografados fica muito fácil para qualquer um produzir um tipo genérico de suposta comunicação de espíritos hoje sim mas o que a gente lembra sempre utilizando os critérios trazidos para nós pelo próprio livro dos médiums analisando quem psicografa onde psicografa qual o conteúdo da mensagem tudo isso é fundamental então simular é fácil mas quando nós começamos a analisar era fonte aí sim a gente começa a separar de fato o joio do trigo próxima mensagem vamos em frente dia 7 de novembro meus amigos infinitas são as moradas do pai celestial em outros universos em outros mundos em outras ordens infinitas são as possibilidades de renovação da lei da vida infinitas também são as possibilidades de renovação em nossos corações se olharmos com um olhar arguto dentro de nós mesmos veremos que são muitas as possibilidades de manifestarmos o amor de Deus se trazemos o bem ou se ou mal dentro de nós mesmos isso só depende da nossa sintonia nossa boca só fala o que está cheio nosso coração pensemos sempre no bem e procuremos sempre renovar nossos sentimentos e atitudes de forma que nossos corações só saia o amor ao próximo que de nossos corações só saia do amor ao próximo e aí depois terminou e aí em seguida veio uma nova mensagem que diz assim pra nós se hoje choras não te desesperes se hoje sofres busca o conselho no amor infinito de Deus não há tristeza eterna creemos nisso busca o amparo e a proteção no amor do Cristo não lastime tua sorte antes aproveite a oportunidade de renovação é uma mensagem a princípio genérica mas que muitas vezes sensibiliza alguns dos presentes sejam eles desencarnados ou encarnados muitas vezes o médium olha e fala assim mas tá tudo bem receber a mensagem mas não entendi porque eu ia receber e de repente o colega do lado fala assim parece que ela foi escrita pra mim então nós percebemos que os espíritos também mandam recados deixam ali as suas mensagens de acordo com aquilo que eles percebem nos corações e mentes de cada um que estão ali presentes passado então aqui dia 14 de novembro também não veio nenhuma mensagem é aquela preocupação o que será que aconteceu o que eu fiz que não veio comunicação através de mim diz aqui a mensagem agora amado mestre jesus quero antes de qualquer coisa agradecer-lhe a oportunidade de estar aqui nesta casa de oração em outras oportunidades já tentei me manifestar mas não consegui necessito concentração serenidade e nem sempre isso me foi possível desencarnei há muitos anos e já passei por todo tipo de experiência a dor o desespero a falta de aceitação o medo e hoje depois de longo tempo encontro-me relativamente equilibrado muito ainda tenho a caminhar mas já consegui dar o primeiro passo se hoje estou aqui manifestando-me é porque um pouco da luz de jesus conseguiu entrar em meu coração agradeço a todos vocês por me ouvirem e me darem a oportunidade de aprender obrigado pela chance e que a paz de jesus esteja sempre em nossos corações então o espírito aqui também trazendo para nós essa essa orientação ou esse exemplo que nós pensamos também que bastam os espíritos se manifestarem em uma casa espírita que eles rapidamente vão se comunicar que eles se apresentarem lá estarem presentes mas na verdade muitas vezes espíritos se apresentam para uma reunião mediúnica mas o seu estado emocional o seu estado psíquico não favorece a comunicação para nós também isso acaba sendo um mistério porque dá a impressão de que basta ele aparecer entrar na fila e a comunicação vai sair com absoluta naturalidade na verdade não assim como o médium traz dificuldades para entrar em sintonia com os espíritos os espíritos também trazem dificuldades para entrar em sintonia com os médiums então tem que ter ali quando nós percebemos uma comunicação nós temos que valorizar porque o trabalho foi feito se o trabalho foi feito foi porque as duas dimensões favoreceram isso o médium estava em condições o espírito muitas vezes que não traz condições porque a gente lembra que quando o espírito se encontra numa condição de grande desequilíbrio nós temos ali outros espíritos que trabalham para ajudá-lo nisso tudo agora porque esse espírito outras vezes não teve oportunidade e nós encontramos muitas vezes um espírito suicida um obsessor se comunicando nós não sabemos porquê mas elevado ali o espírito é colocado à disposição se eles tiverem condições sim se não ele não recebe e o interessante também é que essa comunicação ela não é transmitida para fora para outras famílias para outros grupos ela fica restrita àquele àquele àquela reunião então não tem assim olha eu queria que você desse um recado já aconteceu de uma ou duas mensagens de um espírito fazer algum comentário e dizer assim olha eu queria que a minha mãe soubesse que eu estou aqui me comunicando a André colocou inclusive todo esse processo pode demorar meses sim pode demorar meses o próprio trabalho do Chico com o André Luiz foi um trabalho bastante demorado para iniciar aquele processo de aproximação de afinização de sintonização entre os dois para que depois eles pudessem iniciar aquele trabalho tão longo até porque a gente lembra que não era uma simples mensagem era um trabalho a longo prazo livros e mais livros que estavam ali sendo psicografados continuando vamos lá 28 do 11 queridos irmãos a oportunidade de estudo é edificante e sagrada nossa alma sempre tem sede de saber mais de buscar o conhecimento de desvendar os mistérios da origem do homem e de Deus as revelações que nos foram feitas esclarecem muitos desses mistérios e dúvidas e é sempre importante manter acesa a chama do conhecimento iluminar nossas mentes com a palavra do Cristo é a melhor maneira de atingirmos a evolução tão almejada por todos quando conseguirmos aliar as leituras a prática em nosso dia a dia quando conseguimos vivenciar o evangelho do Cristo em toda sua magnitude em nossas vidas então poderemos dizer que somos verdadeiros filhos de Deus e praticantes da caridade que Deus nos ampare hoje e sempre mensagem aqui mais uma vez daquelas mensagens genéricas trazendo pra nós então essa orientação a respeito da importância do estudo o interessante é que a doutrina espírita ela tem essa característica que você tem que estudar não é simplesmente frequentar todos nós pode deixar deixa aí põe aí Dudu faz parte do estudo então é importante a gente sempre perceber também assim que ela nós estamos sempre em contato com livros sempre em contato com grupos de estudos sempre desenvolvendo cada vez mais a nossa compreensão a respeito dessa realidade que nos envolve tanto no plano espiritual como no mundo físico aqui Dudu colocou Cecília na graça de Deus é o espírito que assina e diz assim pra nós não é por causa da falta de um buquê de rosas que o perfume no ar se dissipará não será a sombra que aniquilará a luz então vamos obrar vamos trazer na harmonia do ambiente a história do verdadeiro espiritismo façamos do nosso momento de saber quando aquela rosa do vaso se foi porque como disse antes o perfume suave sempre ficará guardado entre nós então mais uma mensagem também falando então que é transmitida durante uma palestra exatamente para chamar as pessoas para se manterem em sintonia com o pensamento elevado durante aquele trabalho muito valioso isso também deixa eu ver aqui próximo estudo vamos lá dia 5 do 11 5 do 12 eu acho deixa eu ver aqui acho que é 5 do 12 5 do 12 5 de dezembro estamos chegando aqui também já no no natal né e já percebemos também aqui a diferença de mensagens daquele início para agora para essa para esse período em que nós estamos aqui agora amigos essa é uma noite de festa há muito tempo tento comparecer a esta reunião nesta abençoada casa de luz e oração o caminho é árduo e estreito mas dia chegou em que finalmente pude aqui comparecer as palavras aqui ouvidas foram de muito amparo e assistência elas nos confortam num ambiente em que nem tudo é amor e paz em nosso caminho mas seguindo os ensinamentos de Jesus e vivenciando seu evangelho nas pequenas coisas do dia a dia sabemos que chegaremos lá há muito a ser feito e o tempo se esgota os momentos de dor de angústia e privação se aproximam e é preciso manter os olhos fixos em Deus Pai nosso grande amigo tudo passa e então renasceremos para um novo mundo para um mundo de harmonia paz serenidade e amor ao próximo que Deus nos abençoe hoje e sempre e nos ampare em todos os momentos que assim seja mais uma mensagem então aqui falando né do espírito querendo se manifestar também mais uma vez nem sempre acontece nós podemos imaginar por exemplo naqueles trabalhos que o Chico realizava e nós falamos do Chico exatamente porque aqueles trabalhos na época em que o Beraba tinha ali um grande fluxo de visitantes em busca de mensagens consoladoras através do próprio Chico nós ficamos imaginando quantos espíritos estavam ali tentando se comunicar com seus familiares ali eram cinco talvez seis comunicações em cada reunião que surgia mas dá para a gente imaginar a quantidade de espíritos que estavam ali tentando trazer suas mensagens e não tinham oportunidade para eles uma experiência difícil de um exercício de paciência um exercício de equilíbrio muitas vezes encontrando a família naquela expectativa ele recebeu a mensagem e outras vezes a família completamente indiferente o espírito querendo deixar o seu recado e a família muito pouco interessada seja porque não tinha nenhum tipo de conhecimento ou interesse em conhecer a doutrina espírita ou porque não tinha nenhum tipo de afeto realmente verdadeiro por aquele espírito que desencarnou então nós encontramos ali nessa organização nesse ambiente espiritual os espíritos então ali estando presentes tentando estabelecer uma comunicação mas nem sempre sendo bem sucedidos continuando vamos lá 12 de dezembro amados irmãos durante séculos a humanidade viveu na escuridão não havia luz em seus corações a lhe mostrar o caminho da esperança do perdão e da fé durante muito tempo a humanidade viveu com seu coração insensível às benesses divinas acreditando ser a vida e se amontoado de experiências físicas vividas aqui na terra aos poucos a luz se fez presente e o amor pelo semelhante tomou conta de corações antes tão duros roguemos a Deus mais uma mensagem então chamando atenção para esse período em que durante tanto tempo nós ficamos ali indiferentes à nossa condição espiritual e hoje nós temos oportunidade de ver isso com mais clareza então mais uma vez aqui uma mensagem sem assinatura também aqui genérica um pouco mais extensa 19 de dezembro amado mestre Jesus mestre de infinito amor e caridade agradeço-te pela oportunidade de aqui voltar é sempre bom estar entre amigos desfrutando da alegria do estudo e dos trabalhos há muito tempo havia dor e sofrimento em meu caminho e eu não enxergava a luz de Deus revoltei-me chorei gritei blasfemei por dias anos tudo parecia ser interminável até que chegou o momento da minha recuperação que também foi sofrida e dolorosa reequilibrar-se não é fácil há muito ainda a aprender e melhorar hoje amanhã depois sempre há tempo de buscar a paz a luz agradeço ao mestre amado pela paciência benevolência e amparo infinitos sem sua ajuda e amor eu não teria chegado onde cheguei sei que há muito ainda a caminhar mas sei também que estou no caminho apropriado que Deus nos abençoe e as nossas famílias graças a Deus o Espírito aqui também trazendo o seu depoimento pessoal sobre as suas dificuldades e agora essas mudanças quando nós fazemos o estudo enquanto nós fazemos o estudo do nosso livro Memórias de um Suicida nós vemos então os detalhes do caminho de Camilo desde o momento em que ele cometeu o suicídio se encontrando lá no Vale do Suicida junto com outros espíritos também estabelecendo aquela sintonia tão perturbadora tão difícil depois veio o resgate depois veio ali a internação todo o tratamento que ele recebeu e nós estamos agora chegando naquela fase da alta que ele vai receber da instituição para começar a se desenvolver em outras atividades o detalhe é que lá nós tivemos oportunidade de acompanhar esse passo a passo aqui nós vimos que o Espírito dizia que não estava bem e que agora ele está melhorando mas que tinha muito ainda para se melhorar e aí claro a nossa a nossa a nossa a nossa imaginação a nossa criatividade começa a imaginar exatamente onde ele esteve porque que ele estava desse jeito o que que foi feito para que ele fosse ajudado para que ele fosse amparado durante esses momentos de tantas dificuldades então nós encontramos André Luiz irmão Jacó o próprio Camilo dentre outros espíritos que contam para nós as suas histórias detalhadas esses aqui então trazem essas pequenas passagens mas nós podemos imaginar que sair daquele estado de sofrimento para chegar nesse estado mais equilibrado não foi uma coisa que saltou do dia para a noite como ele colocou foram dias anos então podemos imaginar o Espírito durante anos transitando desse estágio mais doloroso para esse mais equilibrado Duda colocou outra ali também enquanto tivermos um líder que dará ordens e não conversa estaremos desarmonizando o que queríamos harmonizar Espíritos de luz estão mantendo a todos nós nesse seu celeiro e a volta um dia se fará bela e tranquila mantenhamos-nos no foco da fraternidade da convicção que tudo irá ser melhor entreguemos-nos a essa luz que grangeia o nosso celeiro de bênçãos espargidas no foco da boa nova Deus abençoe a todos também aqui provavelmente foi colocado devido a alguma situação específica porque o Espírito faz referência a essa questão da ordem da liderança e tudo mais então os Espíritos sempre dão recados de acordo com uma situação muitas vezes como nós não acompanhamos essa situação nós não entendemos em que contexto ela foi transmitida a Miriam colocou acho tão interessante a prece feita pelo Espírito desencarnado a gente acha que só a gente faz prece como se fosse uma condição de quem está na matéria dirigindo os pensamentos do sentido espiritual a gente pensa que é daqui pra lá que a gente se eleva através da prece mas na verdade no alto a fonte é a mesma e todos se dirigem a essa fonte o detalhe no plano espiritual é que os Espíritos aparentemente teriam ali essa sensibilidade maior de perceber essa relação com Deus essa boa nova tic tac ela é entendida como sendo exatamente a mensagem de Jesus seria assim a mensagem do Evangelho então exatamente a boa nova que os Espíritos agora começam a compreender e ela começa também a ser melhor explicada através dos ensinamentos dos Espíritos então nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo então nós estamos vendo essa mesma boa nova segundo o Espiritismo a Fatival colocou o pensamento elevado tem sido a norma nas esferas mais elevadas temos observado nas colônias de recuperação é a terapia do Evangelho não tenhamos dúvida disso vamos lá no dia 26 de dezembro olha só logo após o Natal nós te agradecemos amado Mestre Jesus nós te agradecemos a oportunidade do retorno o mundo se encontra em festa rejubilando-se pelo nascimento de nosso Salvador aprendamos irmãos a viver seu Evangelho e suas palavras em nosso cotidiano sem nos esquecermos da máxima e da máxima da caridade abençoa a todos nós Pai Celestial e mais uma vez obrigado pela oportunidade do retorno graças a Deus graças a Jesus né então esse aqui seria o nosso ensinamento né na verdade Boa Nova é entendida é a expressão utilizada para o Evangelho né se concorda com o Evangelho ou não é outra história né mas a Boa Nova é exatamente uma expressão inclusive uma expressão católica né que durante muito tempo ela foi utilizada então a Boa Nova o Evangelho trazido dessa forma para todos nós vamos lá agora nós viramos então o ano dia 2 de janeiro diz assim para nós a verdadeira felicidade está além dessa vida vivemos no mundo de ilusões e enganos é preciso manter o pensamento atento e a mente aberta as palavras do Mestre para que a luz se faça sempre presente em nosso caminho não se deixe levar por falsas promessas nem se deixe enganar por mentiras e ilusões a verdade está além deste mundo e desta vida a verdade está nos reinos de Deus e nos ensinamentos de Jesus nosso Mestre na Terra é preciso manter nossos corações alertas para as verdades do reino do reino de Deus que a luz a paz a luz e a paz do amor do Cristo estejam presentes hoje e em todos os dias do ano que se inicia sejam felizes irmãos aqui um detalhe também bacana é que percebemos que os espíritos trazem para nós essa mensagem de acordo com o nosso calendário então nós percebemos que eles trazem mensagens relativas ao Natal relativas ao Ano Novo nós veremos em breve nós estamos aqui em janeiro logo logo nós chegaremos em fevereiro e veremos uma mensagem relativa ao Carnaval então assim muitas vezes se pensa o espírito Luiz Sérgio ele traz em um dos seus livros festas do plano espiritual então muitas vezes festas de Natal então os espíritos também se confraternizam nesse momento porque a gente acha que o fato de nós termos aqui o nosso calendário esse calendário se torna indiferente nós temos espíritos que acabam ficando ali mais sensíveis naquele momento da sua desencarnação no aniversário da desencarnação no aniversário da sua reencarnação dia das mães dia dos pais eles também se sensibilizam com isso então não são simplesmente duas dimensões absolutamente separadas elas vivem ali numa comunhão muito próxima então tanto aquilo que é positivo como aquilo que é negativo dependendo da dimensão de que nós tratamos nós encontraremos ali uma sintonia muito próxima exatamente né o fatval que a gente comentou agora continuando vamos lá 16 de janeiro amigos é preciso saber agradecer e reconhecer a oportunidade de aprendizado e de evolução não há como se aprender tudo numa única existência e é por isso que várias e várias vezes nascemos e morremos outras tantas vezes ainda virão e dentro da doutrina do mestre jesus e da luz do seu amor conseguiremos alcançar a plenitude da vida da vida eterna se hoje podemos mais ajudar do que ser ajudados saibamos reconhecer essa oportunidade e façamos dela o exercício da caridade do amor ao próximo que o amor do mestre se faça presente hoje e sempre em nossos corações sigamos em paz e com fé no trabalho que assim seja depois uma outra mensagem chegou também na sequência e dizia assim pra nós se deus te deu um corpo saudável e uma mente perfeita não perca a oportunidade de ser útil há muito a ser feito e chance de trabalho não lhe faltará amém é interessante aqui falando sobre o trabalho sobre amor ao próximo né bom dia professor então temos ali os espíritos chamando a nossa atenção para essas nossas atividades dia 13 de fevereiro 13 de fevereiro amigos aqui reunidos é motivo de grande alegria poder aqui comparecer os caminhos que aqui nos trazem nem sempre são de luz e de beleza primeiro o espanto diante do desconhecido o medo de tudo que nos cerca depois a dor e o arrependimento a tristeza por tudo que deixamos de fazer e pelas pessoas que magoamos então vem o cansaço e o sofrimento se abranda e o rosto de jesus começa a se fazer presente em nossos corações por fim o arrependimento sincero o pedido de desculpas emocionado as lágrimas as lágrimas que anseiam pela oportunidade de refazimento só então amigos o caminho começa a se encher de cores e de alegria só então as lágrimas que nos banham a face são de agradecimento a deus pai pela sua infinita bondade então depois de muitas lutas e renúncias depois de muito estudo e dedicação a oportunidade de renovação se apresenta na forma do trabalho digno e em benefício do próximo não percam a oportunidade que se lhes apresenta não gastem mais seu tempo no ócio no destempero no desânimo aproveitem a dádiva recebida e saibam ser sempre reconhecidos da justiça e do amor de nosso pai celestial que deus os abençoe a todos hoje e sempre sejam felizes irmãos então aqui mais uma vez a comunicação trazendo pra nós aqui uma chamada de atenção exatamente nesse processo então o espírito chega no plano espiritual na verdade isso aqui pra nós é um grande resumo do que acontece no plano espiritual primeiro o espanto diante do desconhecido e o medo de tudo depois vem a dor e o arrependimento a tristeza por aquilo que deixou de fazer pelas pessoas que foram magoadas depois vem o cansaço e o sofrimento então se abranda e aí então começa a ter o rosto de jesus começa a se fazer presente e por fim o arrependimento sincero o pedido de desculpas emocionado as lágrimas que anseiam pela oportunidade de refazimento só então o caminho começa a se encher de cores e de alegria só então as lágrimas que nos banham a face são de agradecimento a deus pai por sua infinita bondade então depois de muitas lutas e renúncias depois de muito estudo e dedicação a oportunidade de renovação se apresenta na forma de trabalho digno e em benefício do próximo o valor que nós encontramos aqui nessa comunicação é é muito grande porque nós estudamos no livro céu e inferno diversas categorias de espíritos começando pelos espíritos felizes aqueles que saíram da matéria e chegaram no plano espiritual já em plena condições de continuar o seu desenvolvimento quando nós fomos descendo conforme nós fomos descendo na categoria dos espíritos nós encontramos ali então aqueles espíritos que chegavam ao plano espiritual e precisavam inicialmente fazer aquele trabalho de recuperação de regeneração de reequilíbrio para só então começarem a ser produtivos e isso para nós chama atenção de uma forma muito importante porque nós se nós pensarmos se nós desencarnássemos agora qual como seria a nossa chegada no mundo espiritual e qual seria exatamente o nosso papel o papel de assistente ou o papel de assistido o papel de enfermo ou o papel de enfermeiro como nós nos apresentaríamos no plano espiritual a partir das condições que nós temos hoje não falo apenas daquela fase de adaptação inicial saindo do estado de perturbação e depois começar a ter uma noção clara do que aconteceu da realidade nós falamos da condição moral do espírito porque muitas vezes ele chega passa por esse processo de regeneração e a sua consciência traz ali tantos e tantos dramas que ele não é capaz de se tornar produtivo porque na verdade ele precisa ser tratado de acordo com aquilo que ele viveu anteriormente então daqueles espíritos que nós vimos de espíritos em condições medianas para baixo com exceção ali dos espíritos que vivenciaram expiações terrestres todos eles chegando no plano espiritual passarão aquele período de ajustes e reajustes para poder inicialmente se desprenderem dos dramas que viveram no mundo material para depois pensarem no plano espiritual Camilo Castelo Branco no memória de um suicida fala que ele levou três anos para chegar àquela condição de receber alta do hospital três anos para um suicida até que nós imaginamos que não seja um tempo muito longo porque nós encontramos ali outros suicidas que ficaram durante dez anos em sofrimento para depois serem assistidos mas aí nós pensamos bom, mas eu não vivo uma situação tão grave assim eu vou chegar no plano espiritual vai ser aquele mais ou menos peraí, mais ou menos? se nós podemos ser espíritos realmente produtivos e proveitosos por que sermos mais ou menos? utilizando aquela escala escolar aquela escala acadêmica nós temos as notas de zero a dez se você tirar seis e meio sete você passa de ano então nós tiramos seis e meio sete para fazer a média se nós podemos tirar dez por que tirarmos seis e meio dez? porque esse seis e meio dez vai ser o trabalho que nós vamos dar por não sermos espíritos por não termos nos preparados suficientemente para isso a Andrea colocou vou me perturbar e sofrer um bocado adoro chegar em casa provavelmente vou continuar chegando até me desvincular com certeza que nada a gente chega lá e rapidamente encontra uma realidade mas certamente vai vamos chegar rapidamente próximo dia 27 de fevereiro vamos lá amigos queridos mais uma noite e nos encontramos aqui reunidos em nome de Jesus agradeçamos as bênçãos do trabalho digno honesto e sincero com que somos abençoados nesta noite mais um carnaval se passou mais um período de trevas luxúria e insanidade ficou para trás a semana que passou foi uma semana muito dura do ponto de vista espiritual desequilíbrios provocados pelas bebedeiras pelas drogas pelos excessos de toda a ordem compromete a harmonia desta nação são gastos dias semanas e às vezes meses no refazimento de tudo que se perde nesses dias grande é a proteção divina e aos poucos seus trabalhadores vão recolocando tudo em seu devido lugar oremos irmãos para que sejamos sempre membros do grupo dos que trabalham dos que renovam dos que refazem peçamos com humildade a Deus nosso Pai para que continuemos sendo dignos de sua confiança e de seu trabalho misericordioso que Deus consiga plantar em nossos corações a semente do bem querer do amparo da caridade da paciência do amor ao próximo que o trabalho se faça sempre presente em nosso caminho e que nossos corações se voltem sempre para a luz do amor que vem de Deus fiquem em paz e tenham uma ótima semana um espírito protetor primeira assinatura que nós temos aqui e ainda assim anônima então essa comunicação chegou na semana seguinte do carnaval daquele ano próxima 5 de março por que temer o passado? o que está feito não tem volta se erraste e todos erramos só resta a ti aprender com teus erros e procurar não repeti-los mais em sua jornada o que devemos temer é o futuro porque é nele que nossa história ainda vai ser escrita é nele que ainda podemos errar pecar magoar ferir é nele que nosso caminho pode se perder da luz e da fraternidade é por isso que é o futuro que devemos temer mas temer com esperança porque é lá que podemos nos desfazer das amarras de dor e sofrimento que ainda nos prendem é nele que poderemos escrever uma nova história onde o amor ao próximo e a Deus seja a nota mais perfeita sejamos sempre seres cheios de esperança e o nosso futuro se desenhará a nossa frente como uma estrada de brilhos cores e alegrias aprendemos com os erros do passado é fundamental mas sem nunca deixar de ter como meta um futuro resplandecente na glória de Deus Pai um abraço a todos mais uma mensagem genérica falando pra nós aqui sobre a importância de valorizarmos a sementeira ou a semeadura que nós temos aqui diante de nós muitas vezes nós ficamos preocupados poxa vida o que eu fiz lá atrás pra estar sofrendo agora sendo que nosso foco é vamos trabalhar agora pra não sofrer no futuro 12 de março tenho vontade de falar sobre muitos assuntos assuntos tristes assuntos alegres ou mesmo levianos não, levianos não não aqui não agora o momento é precioso demais pra ser gasto com palavras que não ajudarão nosso espírito a crescer nem palavras tristes me interessam elas nos dão melancolia nos fazem chorar deixam nosso dia a cinza não sobre elas não vamos falar das alegrias do mundo espiritual da felicidade que é você se descobrir vivo quando achava que tudo havia acabado isso é uma benção dada por nosso Pai Celestial há sempre a chance do recomeço da renovação da mudança de atitudes e de pensamentos há a possibilidade de refazimento de consertar os erros de amar quem nos magoou isso é Deus isso é carregar o Evangelho e a palavra do Cristo em nossos corações é mais é a chance de viver esse Evangelho de realmente modificar nossa conduta na direção do amor da fraternidade da união entre os povos isso que vocês viram essa semana num país distante logo será parte de um triste passado que será por todos nós deixados para trás nessas horas é importante manter o pensamento voltado a Deus com verdadeira fé nos corações em nossos corações que assim nós sejamos dignos de entrar no reino de Deus que a paz permaneça em seus corações hoje e sempre um abraço fraterno se eu não me engano que me recordo mais ou menos do que foi colocado é dessa época da mensagem ela estava relacionada com as torres gêmeas nos Estados Unidos isso em 2000 e 2001 então quer dizer foi naquela época então quando ele fala sobre aquele triste fato num país distante se eu não me engano estava relacionada com esse evento mas faz bastante tempo já eu posso me confundir com outra situação mas eu acho que foi por isso e realmente como ele coloca para nós aquilo do passado mais uma vez isso que vocês viram essa semana num país distante logo será parte de um triste passado que será por todos nós deixado para trás então de fato hoje nós lembramos temos ali os memoriais temos ali as reportagens retrospectivas que são passadas mas que já não nos toca com tanto medo como foi naquela época 19 de março próxima olha essa mensagem que interessante porque a gente acha que tudo é belo no plano espiritual nos centros espíritas diz assim eu nem queria ter vindo aqui outro dia vim trazido por amigos e estava com mais disposição mas hoje não hoje eu não queria ter vindo disseram-me que seria bom que eu aprenderia que ouviria palavras esclarecedoras e que me auxiliariam a percorrer meu caminho nessa jornada infinita pois bem aqui estou ouvi sim palavras boas e sábias ensinamentos preciosos e bem-vindos mas mesmo assim a vontade de aqui não estar permanece nem saberia dizer o motivo de me sentir assim refratário a tudo e a todos não há nada específico talvez eu ainda não tenha alcançado esclarecimento suficiente para compreender que o início da caminhada se dê por aqui é possível um só instantinho é possível talvez eu ainda seja rebelde demais indisciplinado demais questionador demais pode ser são muitas as perguntas e poucas as respostas hoje vim não me sinto nem melhor nem pior apenas aqui estive sinto muito se ocupei seu tempo o tempo e o espaço de alguém que poderia ter mais a dizer mas a chance apareceu e eu aproveitei não sei se volto provavelmente sim não sei quando nem onde mas casas como estas e trabalho como esses não são assim tão difíceis de se encontrar sigam vocês seus caminhos em paz e segurança segurei seguirei o meu onde quer que ele me leve sei que há pessoas bem intencionadas ao meu redor e agradeço a elas o empenho e a boa vontade haverá de chegar o dia em que saberei reconhecer tudo que fizeram por mim por ora apenas agradeço muito obrigado Carlos a gente já viu espíritos que muitas vezes são indiferentes espíritos que são apáticos e esses como nós já vimos também lá no livro céu e inferno numa das mensagens que nós recebemos falando que espíritos que se encontram nessa condição são espíritos muito mais difíceis de serem trabalhados do que espíritos rebeldes porque os rebeldes tem energia mas energia voltada para uma polaridade negativa basta fazer a reversão dessa energia dessa polaridade que a energia então ela se torna produtiva esses espíritos aqui então como nós vimos e vimos também lá no livro céu e inferno duas mensagens seguidas espíritos absolutamente apáticos nada do que você fala interessa nenhum incentivo que você dá faz efeito nenhum estímulo muda o seu modo de pensar então os espíritos ficam tentando nem sempre é depressão mas simplesmente é indiferença porque a depressão ele fica ali caído é uma patologia mas esse estado de apatia muitas vezes ele nem sabe explicar por que muitas vezes viveu uma vida infeliz teve uma desencarnação indiferente não sabemos vamos aqui só para mais duas depois a gente fecha 26 de março boa noite queridos irmãos que as luzes do céu iluminem seus corações e seus caminhos a infinita bondade de Deus nos possibilita esses encontros em que nossos mundos se encontram e se afinam em momentos de glória e de esperança não há caminho fácil não há jornada leve cada um de nós carrega sua cruz neste mundo e a cada um de nós quando encarnados é dada a oportunidade de fazer o bem e de ajudar o próximo se alguns te parecem viver sem dor problemas sofrimentos cala e espera não vês a angústia que eles trazem em seus corações não vês o vazio a solidão a tristeza que eles são companheiras constantes e é aí que reside a grande chance de melhoria e de crescimento o que realmente tem valor é aquilo que carregamos em nossos corações são nossos atos gestos caridade desprendimento auxílio em favor dos mais necessitados que contarão pontos quando chegarmos a verdadeira vida os palácios os carros as joias isso tudo ficará aqui como todos sabemos por isso irmãos desapeguem-se daquilo que não forem os verdadeiros valores pregados por Jesus quando aqui esteve cultivem a paz a fraternidade a união a solidariedade a ajuda ao próximo ensine isso às crianças são esses valores que farão da nossa jornada um caminho de beleza harmonia paz e esperança e é esse caminho que nos levará ao lado do pai sejam felizes irmãos e pensem sobre tudo que falamos uma boa semana a todos Corina então aqui é uma mensagem de grande estímulo para todos nós para falar exatamente da valorização dessas oportunidades que vão surgindo para todos nós porque oportunidades de trabalho moral porque muitas vezes a gente valoriza o trabalho material pensando apenas no resultado material que ele proporciona e não percebendo exatamente o seu valor de transformação moral diz para nós aqui mais uma vez dia 2 de abril nós começamos lá em setembro estamos agora em 2 de abril o motivo de eu ter vindo aqui ainda não está claro para mim aceitei convite de amigos bem intencionados e me deixei conduzir foi estranho andei por lugares que até então desconhecidos para mim paisagens que nunca havia visto antes ou que havia visto com outros olhos e somente agora consegui enxergar sua beleza demoramos um pouco para chegar e aqui chegando vi outros companheiros de infortúnio como eu alguns amparados outros caminhando sozinhos era meu caso chegamos cedo era tarde ainda e esperamos pacientemente enfim a hora chegou os médiuns os médiuns que participariam dos trabalhos começaram a chegar e nossa ligação se estreitou muito bem aqui estou e pergunto para que? para narrar essa pequena história? não creio isso é pouco muito pouco meus amigos me dizem que vim aqui para escutar o estudo de vocês pode ser? a cólera realmente me fez agredir meus semelhantes e me fez magoar pessoas queridas me fez ferir e fez de mim uma pessoa intransigente acima de tudo porém a cólera feriu a mim mesmo porque o maior sofredor nisso tudo fui eu dói magoar a quem se ama entristece ferir pessoas queridas por tudo que provoquei sofri bastante depois de deixar o corpo físico e ainda hoje busco recompor meu corpo espiritual e o equilíbrio do meu espírito tenho muito a caminhar tenho muito a aprender sei disso mas ainda me desanima pensar na longa estrada que tenho a percorrer meus amigos dizem que me acompanharão e auxiliarão e confio neles a todos vocês uma semana de paz e de vivência do evangelho que vocês consigam trilhar os caminhos esperados por seus amigos e benfeitores saudações a todos e paz na jornada Paulo esse é o espírito que assina então e aqui o curioso também que a gente vê foi exatamente o que eu tinha comentado é a rotina que os espíritos vivem nessa relação com o mundo material essa mensagem ela foi psicografada por volta das 8 horas da noite da sexta-feira e ele diz assim pra nós que ele caminhou por vários lugares demorou um pouco pra chegar encontrou outros espíritos como eu aí ele diz chegamos cedo era tarde ainda e esperamos pacientemente enfim a hora chegou os médiums que participariam dos trabalhos começaram a chegar e nossa ligação se estreitou então mostra pra nós mais uma vez essa dinâmica do plano espiritual essa rotina dos espíritos chegarem dos espíritos começarem então a se sintonizarem com o plano físico pra trazerem suas comunicações e a última aqui então pra gente poder encerrar dia 14 de abril diz aqui pra nós queridos amigos mas o tempo de aqui vir custou mais a chegar senti-me novamente aqui na terra nesse planeta tão amado e amigo é uma emoção que facilmente me levaria as lágrimas mas não quero chorar mesmo que sejam lágrimas de alegria e agradecimento a Deus o que quero hoje é dizer a vocês que também para nós há a primeira vez o primeiro contato o descobrimento de sistemas de trabalhos perfeitos e eficazes mas até então desconhecidos para nós é muito bom poder voltar a falar a pessoas que hoje habitam um mundo tão querido pra mim desejo que outras oportunidades apareçam e que eu venha e que eu seja merecedor delas a todos vocês uma semana de paz no coração trabalho honesto caridade para com o próximo e aceitação das leis de Deus a todos nós filhos de Deus o amor e o amparo de Jesus nosso benfeitor maior um abraço afetuoso do amigo Evandro só pra poder continuar aqui um detalhe interessante no dia 30 de abril isso era 17 no dia 30 de abril veio essa comunicação olhem só eu não disse que voltaria pois bem voltei nem sei bem o que vim fazer aqui não estou mais na matéria não tenho mais como praticar a caridade então de que me valeriam essas palavras nesse estudo conhecimento talvez pode ser não descarto o fato é que estou aqui foi uma viagem tranquila se é que se pode dar esse nome ao nosso deslocamento convidaram-me ontem e aceitei estava em meu quarto quieto folheando alguns papéis que guardo comigo quando eles chegaram eles meus amigos não se cansam de me chamar para atividades trabalhos palestras cursos se for fazer tudo que me chamam não terei tempo para mais nada então escolho seleciono opto sou responsável pelas minhas ações disso já sei e aceito isso hoje vim com o coração um pouco mais aberto do que da última vez embora ainda não compreenda totalmente de que me valerão essas palavras que ouvi aqui certamente voltarei porque a experiência é boa mas não sei quando ver a vida ou a morte se preferirem passar não é tão ruim assim as vezes cansa não ter o que fazer mas isso passa logo e sigo minha vida do mesmo jeito a vocês amigos meu abraço fraterno agradeço a companhia e atenção até outro dia e uma boa noite a todos do colega Evaristo então aqui esse espírito trazendo essa mensagem que como a gente vê é uma continuidade lá em cima tinha o Evandro mas o Evandro ele trazia ali uma palavra mais animada já esse Evaristo ele já era um pouco mais um pouco mais depressivo um pouco mais depressivo não um pouco mais apático com relação a essa a essa atividade então pessoal trouxe pra vocês aqui essa coletânea fechando aqui o nosso encontro de hoje ainda temos mas teria sim outro tanto dessas mensagens eu só li a metade delas das que eu tenho aqui desse pacote pelo menos então teremos ali muitas outras experiências e a partir dessa segunda parte nós teremos ali outras situações de espíritos suicidas de espíritos revoltados de espíritos que trazem uma grande gratidão por essa assistência novas instruções então muita coisa que 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 acaba vindo pra nós aqui como como instrução como aprendizado nessa relação com o plano espiritual né então pessoal fechando por aqui é esse nosso encontro de hoje né então era só mesmo pra gente fechar né trazer ali mais algumas mensagens trazer ali uma uma ilustração a mais pra concluirmos o nosso estudo do livro Céu e Inferno né onde nós tivemos oportunidade de estudar várias outras mensagens também e então na semana que vem a gente começa né o nosso aguardado estudo do nosso livro o livro dos espíritos né e teremos ali né uma oportunidade de ter ali um bom tempo de estudos porque esse livro costuma ser demorado né então mas vai ser demorado no sentido positivo né porque ele tem um grande conteúdo que nós podemos aproveitar então a partir da nossa próxima terça-feira nós vamos iniciar então o estudo do livro dos espíritos né a nossa base doutrinária né de onde tudo parte o Dudo colocou né o melhor disso tudo disso tudo é o aprendizado com algumas mensagens que chegam né você sabe que todos os dias que vou dormir eu peço que eu sei que o o o